Com a maior saudação A educação recorda o álbum Jalim Laureiro de Barcelos, Laureiro de Barcelos Esse nunca deu ao fole Esse nunca deu ao fole E da Serra de Miranda O meu amigo Rocinal Escuta, ai-me, gente boa Escuta, ai-me, gente boa O que diz este ruizinho O que diz este ruizinho Para a viana do castelo Um abraço ao camarinho Das vozes mais educadas A cantar no alto rio Agora, muita atenção Agora, muita atenção Vou-vos pedir um favor Vou-vos pedir um favor Um solteiro de Barcelos Grande bichinho a compor Da minha maneira de ouvir Para mim tens muito valor Dos arcos de baldebês Dos arcos de baldebês Eu nunca vi nada assim Eu nunca vi nada assim E fundamentos da história Deve já ouvir o delfim E o filho na concertina Mais vamo ficar por aqui Mais vamo ficar por aqui O meu amigo Marinho O meu amigo Marinho Encosta tudo à parede Encosta tudo à parede Encosta tudo à parede E de quem vos vou falar Comigo passa tanta sede Um abraço apertado Com o malheiro de Vila Verde Com o devido carinho Com o devido carinho Para Portugal inteiro Também não posso esquecer Para Portugal inteiro Também não posso esquecer Os que estão no estrangeiro Mas isto tudo eu devo O meu amigo Quim Barreiros Obrigado Quim Barreiros Obrigado Quim Barreiros Obrigado Quim Barreiros O toque te vou dizer Escuta o que vou dizer Tudo o que fazes por mim Muito tenho que agradecer E cantar ao pé de ti Jamais irei esquecer Está aqui tudo contado Está aqui tudo contado Eu mostrei a minha prova Eu mostrei a minha prova Dos cantadores que eu falei Cada um com a sua obra A todos um forte abraço Do Ruzinho do Pernacol A todos um forte abraço